São Paulo, a Polícia Federal PF ouviu, nesta terça-feira, o depoimento do advogado Adalberto Carliu, testemunha do inquérito dos portos. A investigação acura se o presidente Michel Temer atuou para favorecer empresas do Porto de Santos com a edição de uma medida provisória.Leia o que há contra o coronel Lima, apontado como operador de Temer Carliu ficou cerca de três horas em uma sala da PF no aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, de onde saiu sem dar declarações à imprensa. Ele trabalhou para a transportadora Júlio Simões por cerca de 30 anos.O delegado Kleber Malta Lopes, da PF de Brasília, também pretendia ouvir o dono da empresa, que informou que não poderia comparecer nesta terça-feira e pediu a marcação de uma nova data.AJP Tecnolimp, uma das empresas do grupo Júlio Simões teve um contrato de cerca de R$ 60 milhões e com a companhia de docas do estado de São Paulo Codesp, que administra o Porto de Santos.AJP Tecnolimp atua em serviços de limpeza e teria como sócia oculta a Elilã do Brasil, apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada, usada pelo coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Temer, para receber recursos indevidos de empresas do setor portuário.estagiário, sob a supervisão de Flavio Freire.